Abertura O campeonato brasileiro masculino de basquete na sua décima primeira e última rodada do retorno fase de classificação. Uma partida importante porque vai definir posicionamento principalmente do Corinthians Pony e também do Joinville. Enfim, campeonato brasileiro que chega nesta última rodada da fase classificatória. E vamos de imediato confirmar, conferir como estão as posições, os clubes até a décima rodada. O Franca Cougar na liderança com 37 pontos, 16 vitórias. Corinthians Hemoy 36 pontos, 15 vitórias. O Pony que você já já vê em ação em terceiro com 35 pontos, 15 vitórias. O Mojir Report com 35 pontos, 14 vitórias. Na quinta posição aparece o Ribeirão Preto com 33 pontos, 12 vitórias. O Joinville que já já também você vai ver em ação 33 pontos, 12 vitórias. O Flamengo 32 pontos, 11 vitórias. O Grêmio Grande Londrina Meturo em oitavo, 32 pontos, 11 vitórias. O Ginás com 27 pontos, 16 vitórias. Mesmo número de pontos e vitórias para Guaru e para Minas. E o Palmeiras em último com 23 pontos, apenas duas vitórias. Os oito definidos já estão classificados. O Franco, o Corinthians, Hemoy, Corinthians Pony, Mojir Report, Ribeirão Preto, Joinville, Flamengo e Grêmio. O Grande Londrina Metur. O ginásio em Santa Cruz do Sul, o ginásio poliesportivo, recebe um bom público. Vamos também dar uma olhada entre os cestinhas. Quem se apresenta melhor, o Oscar, com 38,1 de média. Marcou até agora 762 pontos. O Andrew, com 29,4 de média, marcou 412 pontos. E Marc Brown, já já você vai vê-lo também, 26,3 de média, 525 pontos marcados. Entre os reboteiros, Josuel aparece com a melhor média, 10,3. Apanhou 217 rebotes. O Ivan, com 8,5 de média, está em segundo com 179 rebotes. E o X, 8,4 de média, 177 rebotes. Esses os principais. Hoje, a bola já subiu em vários lugares. E os resultados da décima primeira rodada. O Corinthians de São Paulo, o Corinthians Amway, venceu o Alguaru 105 a 98. Na sequência, o Flamengo venceu o Londrina 92 a 75. Resultados de hoje. O Palmeiras perdeu para o Ribeirão 91 a 87. Ainda alguns jogos em andamento. Jogadores da fase final de aquecimento. Aí, uma geral do público em Santa Cruz do Sul. As emoções do basquetebol aqui pelo Sport TV. Estamos ao lado do Birabello, comentarista exclusivo aqui do Sport TV. Do seu canal campeão, que fala da sua expectativa. Os oito classificados para os playoffs de quartas de final. E aí, obviamente, esperando alguns resultados. Para que possamos ter já a ordem dos jogos. Entre o primeiro e o oitavo colocados. Como vão atuar, como vão jogar entre si. Para os playoffs de quartas de final. Muito boa noite, um grande abraço para você, Birabello. Alô, amigos do Sport TV. Boa noite, Sérgio Maurício. Realmente, um campeonato sensacional. Um campeonato brilhante. Jogos de altíssimo nível. Um campeonato em que houve um predomínio das equipes vitórias. É claro, das equipes que atuaram em casa. Essa foi a tônica da competição. A partir da semana que vem, teremos o início da segunda fase. Em que apenas oito equipes. Das doze equipes que participaram nessa primeira fase. Você já falou bem. Já estão definidas as oito equipes. Franca, Corinthians-Emway. Corinthians do Rio Grande do Sul. Do Santa Cruz do Sul. Mogi-Report. Ribeirão Preto, Pouchecoque. Joinville, Flamengo e Londrina. Essas são as oito equipes que vão passar para as quartas de final. Esse jogo é um jogo importantíssimo para definir, principalmente, o Corinthians-Pony com quem vai jogar na segunda fase. Joinville também, já que está embolado ali com o Flamengo. Com o Pouchecoque. Enfim, um jogaço de basquetebol. Eu tenho certeza que vai ser mais um grande jogo. Porque nós temos nas duas equipes jogadores maravilhosos. Pelo lado do Corinthians-Pony. Os dois americanos, Mark Brown e o Marvin. Dois americanos, realmente, de altíssimo nível. Que fazem vibrar a galera. O Mark se destaca como cestinha absoluto da equipe do Corinthians. O Mark Brown, ele também é o jogador que deu o maior número de assistes. Ele também é o jogador que recuperou mais bolas. O Marvin é o líder das enterradas. E, no lado do Joinville, uma equipe forte. Uma equipe que tem no trabalho coletivo, na atuação coletiva. E, principalmente, no trabalho desse novo técnico, da nova geração, Marcos Aga. Realmente, um trabalho muito bom. Um parabéns de antemão, Joinville, pela belíssima participação e a classificação para a segunda fase, Serra. Aí o comentário inicial do Birabello. Jogadores aí na fase de, obviamente, aquele cumprimento final, aquela força, aquele grito de guerra. Vamos confirmar as escalações. O Corinthians-Pony na quadra com o Mark Brown, número 4. Douglas, número 9. Marvin, número 7. Marcetão, número 13. E, rolando, número 8. O técnico é Ari Vidal. Do outro lado, Joinville com o Gastão, número 4. Marcelo, número 5. Luiz Felipe, 12. Patterson, número 14. Try, número 15. O técnico é Marco Antônio Aga. Arbitragem para Fernando Mabildi e Luiz Fernando Santoro. A bola vai ser guida no ginásio poliesportivo e cultural em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Emoções do Campeonato Brasileiro de Basquete ao vivo, se não aberto para todo o Brasil. O Sport TV com a última rodada no retorno à fase de classificação. Expectativa para o início do jogo. A mesa autoriza. Está valendo. Movimento inicial. Mark Brown. Seu Douglas. O arremesso partiu e caiu. De três no capricho para abrir o caminho do Corinthians. Primeira cesta do jogo, Douglas. Trabalho do Té. Nosso crédito entrou. Marcelo, mas ele é conhecido como Té. Cometeu uma violação, andou ali. Jogador do Joinville. Vai jogando o Corinthians. Mark Brown. Arriscou e guardou. De dois. Chega a cinco Corinthians. Ainda não marcou ponto o Joinville. Luiz Felipe. Aí o armador pé. Marcado pelo Mark Brown. Você vê o Troy ali, muito próximo também dele. O Marcetão. Pé de novo. Luiz Felipe arremessou. De três. A bola bateu no aro. O rebote foi com o Marcetão. A bola já com o Mark Brown. Mudou o lado do jogo. Douglas rolando. A cabeça do Garrafão arremessou. De três. De três. Chega a oito pontos a equipe do Corinthians Fone. Oito a zero. Sport TV com exclusividade. Aí o Té. Movimentos iniciais do primeiro tempo. Troy. Esse é o Patterson. Olha o escapuliu ali do Patterson. E retomou. Macetão no rebote. A bola do Joinville não caiu ainda. Olha a chegada do Marvin. Rebote do Gastão. Foi o último a tocar na bola. Não deu toque ali do Macetão. Por isso a posse é para o Té. No fundo de quadra vai sair jogando pelo Joinville. Aí o Macetão. Esse é o Patterson. Foi para a jogada pessoal. Primeira falta do jogo. A falta foi do número sete. O Marvin. A gente está revendo. É a falta do Marvin em cima do Patterson. Fundo de quadra. Luiz Felipe. Pé. Sempre vigiado ali pelo Mark Brown. Briga ali do Macetão com Troy. Patterson embaixo da tabela. Mais uma falta agora do Macetão. Segundo a falta do Corinthians. Joinville não cometeu faltas ainda. Aí o Macetão. Dois lances para o Patterson. Ele estava em direção da sexta. Aí o Patterson. Concentrado. Arremessou e guardou. Primeiro ponto do Joinville. Oito para o Corinthians. Um para o Joinville. Mais uma vez o Patterson. Agora com a bola em jogo. Arremessa e guarda. Oito Corinthians. Dois Joinville. Mark Brown. Rolando fez a proteção. O Mark Brown arremessou. A bola bateu na hora. Voltou na mão do Luiz Felipe. Velocidade com o Té. Vai para a jogada pessoal. Serviu bem. Assistência com o Troy. Enterra de forma sensacional. Mais dois pontos. De novo assistência do Té com o Troy. O Sérgio com essa enterrada do Troy. O Troy passa a ter 16 enterradas no campeonato. Ele que é o líder das enterradas pelo time do Joinville. Os detalhes do Bira. Douglas. Ia perdendo ali para o Patterson. O Patterson acabou cometendo falta. É a sinalização. Falta do Patterson. A primeira do Joinville. Marvin. Bola era com o Mark Brown. Olha o Té. Patterson. Bola chegou com o Gastão. Luiz Felipe. Patterson de novo. Partiu o arremesso. Bola bateu no aro. Rebote do Rolando. Mark Brown. Liga rapidinho o ataque. Marvin. Ia para a enterrada. É a falta marcada. Falta foi do Té. Mas com o joelho. O Marvin atingiu a boca do Té. Veio que o Té está passando ali. A mão na boca. Sentiu realmente. Ele marcou falta de ataque. Falta de ataque. Exatamente. Falta de ataque. Falta de ataque muito bem marcada. Do Marvin. Que atinge a sua segunda falta no jogo. Caiu o Té. Luiz Felipe. Vem armar o jogo pelo Joinville. Arremessou bola de três. Bateu no aro. Rolando brigou pelo rebote. Ficou com ela. Marbal tentou ligar em velocidade com o Marvin. Luiz Felipe na roubada. Pressionado ali pelo Marcetão. Ele gira atrás com o Té. Até pede calma. O placar segue oito para o Corinthians. Quatro para o Joinville. Luiz Felipe. Partiu para a jogada pessoal. Olha o Gastão no rebote. Usando a tabela. Deixaram um buraco ali. O Luiz Felipe foi nessa. E o Gastão. Apanhou e guardou mais dois. Chega a seis pontos no Joinville. O Corinthians chegou a fazer oito a zero. Oito a seis agora. Marcetão. Na zona pintada. Fez o giro. De gancho. Guardou dois. Dez a seis. Luiz Felipe. Marcação ali do Douglas. Pé. Douglas em cima ali do Luiz Felipe. Saiu para receber o Paterson. Troy faz a proteção. Paterson arremessa. A bola bate no aro. Rebote com o Marcetão. Está bem nos rebotes de defesa a equipe do Corinthians pone. Douglas. Experimentou de três. De três Douglas. A segunda bola dele de três. O capricho Douglas. Treze a seis. Desceu o Troy. Na cabeça do garrafão bateu no aro. Voltou na mão do Douglas. Velocidade com o Marc Brown. Marcetão limpou bem ali em cima do T. Marc Brown. Usa a tabela na bandeja. Guarda dois. Quinze para o Corinthians pone. Seis para o Joinville. O trabalho do Marcetão ali foi perfeito. Travou ali a ação defensiva do T. Vem o Joinville. Paterson. Falta marcada foi do Rolando. O próprio Rolando se acusou. Você vê uma marcação aí. O oito do Corinthians pone. Primeira falta do Rolando. A gente revendo aí. O Corinthians cometeu quatro faltas. O Joinville apenas uma. Pé. Bola do Paterson. Mais um rebote agora com o pequenino Marc Brown. Marcetão. Experimentou e guardou. Mais dois pontos para o Corinthians. Dezessete a seis. Primeiro tempo. Tem o T. Martuaga fica ali de pé. Orientando seus jogadores na beira da quadra. Luiz Felipe. Paterson. Gastão. Marcado pelo Rolando e pelo Marcetão. Fica abafado ali. Luiz Felipe. Boa assistência. Marcetão deu um tapa na bola. Legal. De novo o Paterson. Passa picado para o Troy. Se enrolou. A bola bateu no pé do Troy. Acabou andando. Aumentando violação o Troy. O que está te parecendo esse início de jogo, Bira? Olha, o Corinthians pone, Sérgio, faz uma boa marcação. Dificulta bastante a movimentação ofensiva do Joinville. E o Joinville está muito precipitado. Marco Aga não deve estar nada satisfeito. Aí mais um arremesso de três pontos do Douglas. Os arremessos do Corinthians pone estão saindo livres, sem marcação. Quer dizer, além de estar precipitado no ataque, a equipe do Joinville está marcando muito mal também. Tapinha foi do Troy. A bola caiu. Dois a mais para o Joinville. Marc Brown, jogada pessoal direto para a sexta. Dois a mais. Responde o Marc Brown. 19 a 8. Aí o Ter. Paterson. Com o Ter. Usou a tabela. Troy no rebote. Marc Brown. Bateu para dentro. Que jogada. Tem uma facilidade impressionante o Marc Brown. Uma habilidade, né, Cé? Tintou, foi para a tabela e guardou, Bira. Uma habilidade com a bola fantástica. Agora esse jogo que o Joinville está fazendo, o jogo precipitado, de arremesso, desequilibrado, facilita realmente o trabalho. Aí tivemos uma sexta agora do Paterson. Facilita o trabalho do pone, porque o pone quer exatamente jogar através de contra-ataques, através da velocidade do Marc Brown, do Marvin, do Douglas. Eu acho que o Joinville tem que trabalhar um pouco mais a bola, tem que ter mais cautela. Olha o Marcetão. Valeram os pontos ainda a falta. Que jogada no Marcetão, hein? Ficou muita calma. E a falta foi do Troy. Primeira falta dele. Toda a vibração do Marcetão tem direito a um lance ainda. Aí o Marcetão. Concentrado, arremessou, guardou. Ponto a mais para o Corinthians Pony. Tem um pé. Aí o placar você confere 24 a 12. É o dobro de pontos do Corinthians Pony. Joy. Paterson. Passe picado com o Luiz Felipe. Guarda mais dois. 24 a 14. Marvin. Usa a tabela. Concentrado o placar do primeiro tempo. Tapa na bola foi do Marc Brown. Aposta é para o Joinville. Eita, parando o jogo o Marco Antônio Aga. O Marco Aga. Sport TV, o canal campeão. Unisys. Tecnologia oficial do basquete brasileiro. Tá aí o Ari conversando com o Marco Brown. É um papo ali mais exclusivo do Ari com o Marco Brown. O Ari deve estar satisfeito com o time até agora, né, Vera? É, o Ari está satisfeito ao contrário do Marco Aga. O Marco Aga está dando uma bronca no time, realmente. Dá para a gente ouvir a bronca que ele está dando. Está aí o Marco Aga. Olha a irritação do técnico. Porque realmente o time do Joinville não está seguindo, eu tenho certeza, não está seguindo o plano de jogo que o Marco Aga fez para jogar contra o Corinthians Pony. Contra uma equipe fortíssima como o Corinthians Pony, uma equipe que adora jogar em contra-ataque. Você não pode chegar num ataque organizado de 5 contra 5 e decidir rápido, sem ter rebote, sem ter um equilíbrio defensivo. Não pode, porque senão vai acontecer isso. O time do Corinthians vai jogar em contra-ataque com o Marco Brown, com o Marvin, com o Douglas. Quer dizer, tem que trabalhar com calma. O Felipe colocou uma bola de 3. A gente está revendo aí. Secagem de quadra, 26 para o Corinthians, 17 para o Joinville. Aí o pé. Campeonato Brasileiro de Basquete, você acompanha com exclusividade aqui no Sport TV. Esse é o Mark Brown. Torcedor em Santa Cruz do Sul, vai aplaudindo, vai fazendo o colo de palmas, empurrando o time. Mark Brown, tentativa de 3, a bola passeou no aro. Rebote com o Gastão. Ter. Ligou com o Luiz Felipe. Outra jogada com o Ter. Meio que tem opção ali o Ter. Luiz Felipe, parou a arbitragem. Marcação de falta. Foi do Douglas. Primeira falta do Douglas. Está ele aí. Em faltas o Corinthians cometeu 5, o Joinville 2. Gastão. Está saindo para receber aqui o pivô. Está jogando fora ali da posição dele. Todo instante o Gastão sai para receber essa bola. Luiz Felipe. Se livrou bem na marcação do Douglas. Passa picado para o Gastão. Usa a tabela, aguarda mais dois. Aí o Gastão. Agora sim trabalhando lá na zona do pivô. 26 a 19. Marvin. Macetão. Ia tentar o gancho. Preferiu jogada com o Mark Brown. Passe pelas costas. Rolando. Voltou com o Mark Brown. Olha que jogada. De novo de costas. Marvin usa a tabela. Rebote do Marvin. Enterrou. Que forma sensacional Marvin. E o Mark Brown. Duas vezes. Olha só. Olha que passe. De costas com o Marvin. Na primeira ele falhou. Pegou o rebote. Na segunda enterrou. Enterrado as Corinthians com duas. Joinville com uma. Patterson. Direto para a sexta. Vem o Rolando. 28 a 21. Douglas. Rolando. Girou no gancho. Rebote com o Gastão. Tomou a bola ali do Troy. E o Té. Velocidade do Joinville. Jogada pessoal do Té. E a falta marcada. A falta foi do Rolando. Próximo domingo. 10 da manhã. Está aí a marcação. Falta do Rolando. Próximo domingo. 10 da manhã. Star Game. Jogo das estrelas do basquete. Vai acompanhar com exclusividade. Direto de Ribeirão Preto. É uma promessa de uma partida sensacional, né Beira? O Star Games deve ser realmente o grande evento do basquetebol esse ano, né? É verdade, Sérgio. É verdade, Sérgio. É uma festa do basquetebol, coroando essa primeira fase do Campeonato Brasileiro. Deu para o amigo do Esporte TV sentir o que nós vamos ter no domingo, né? Às 10 horas. Essas jogadas do Mark Brown, do Marvin, do Jogador Oscar, o nosso Monsanta. Enfim, jogadores. As feras vão estar se enfrentando em Ribeirão Preto às 10 horas. E o amigo do Esporte TV não pode perder de jeito nenhum esse jogo realmente que vai ficar para a história do basquetebol brasileiro. Aí o Té. Primeira bola caiu. 28, 23. João Batista vem para o jogo. Também no Corinthians põe o Joel. E a falta do Té. Primeira falta do Té. Marvin foi descansar um pouquinho, também o Rolando. Olha o Douglas meio desequilibrado. Joel pulou, não viu nada. Wagner também no jogo pelo Joinville. Dois pontos a mais, dois para o Té. Mark Brown. Alterações por parte do Ari Vidal e também pelo Marco Aga. 28, 25. A diferença caiu. É, a diferença caiu bastante depois do pedido de tempo do Marco Aga. O time parece que se encontrou na quadra. A defesa está mais forte. Os contra-ataques estão saindo. Eu acho que agora é a hora do Ari pedir tempo. Exatamente, parando o jogo. Está parando o jogo. Ari Vidal, técnico do Corinthians Pony. Você acompanhando conosco aqui pelo Esporte TV, o Campeonato Brasileiro de Basquete. Vamos ver se a gente consegue ouvir um pouquinho o Ari Vidal. Vamos ver se a gente consegue ouvir um pouquinho o Ari Vidal. Vamos ver se a gente consegue ouvir um pouquinho o Ari Vidal. A gente nota aí um equilíbrio, né? 59%, 58%. O Corinthians e o Joinville bastante equilibrados nos fundamentos. É, muito equilibrado. Estava desequilibrado até o pedido de tempo do Marco Aga. Depois o time de Joinville voltou a jogar o seu grande basquetebol. Com relação ao jogo de domingo, o Star Game, nós vamos ter jogadores na quadra pela equipe brasileira, né? Os jogadores brasileiros que foram escolhidos. Oscar, Pipoca, Josuel, Rogério, Rato, Fernando Minucci, Vanderlei, Caio, Olivia e Alberto. Quer dizer, são dez fantásticos jogadores contra dez estrangeiros que estão atuando no Campeonato Brasileiro. Também fantásticos. Jeff, Mark Brown, Brent, Alvin, Marvin. Esses são os titulares. Realmente um jogo que a gente não pode perder. O amigo do Sport TV tem que ficar ligado, acompanhar esse jogo. Porque vai ser um show, vai ser uma festa do basquetebol brasileiro. Tá feito convite domingo dez da manhã ao Star Game aqui pelo Sport TV. Direto de Ribeirão Preto. Paterson. Usou a tabela e guardou. Dois pontos a mais. Encosta de vez o Joinville, 28 a 27. João Batista experimentou de três. Bola bateu no aro. Olha o rebote do Wagner, ele acabou lançando ali, largando a bola para o Té. Oportunidade do Joinville passar à frente, hein? Gastão. Girou a bola batendo o aro. Mark Brown. Com Douglas para cima do Té, usando a tabela. A bola na descendente. Valeram os pontos. Tapinha do Wagner, mas a bola estava na descendente. A gente acompanhando aí na câmera. Colocada exatamente embaixo da tabela. Trinta a vinte e sete. Aí o Joinville. Liga ali do Marcetão com o Wagner. João Batista marcando ali o Paterson. Luiz Felipe tentou a jogada pessoal. Paterson. Arremessou. Mark Brown. Um pouco menos de sete minutos para o encerramento no primeiro tempo. Tapinha legal agora do Wagner. Velocidade Luiz Felipe na bandeja. Dois a mais para a equipe do Joinville. Encostou de novo. Trinta a vinte e nove. O torcedor estava calado. Agora resolve dar uma força, dar uma moral. Joel marcado ali pelo Gastão. Douglas com João Batista. Macetão. Mas girando a bola o Corinthians Fone. Mark Brown de três. Mais uma que cai. Trinta e três a vinte e nove. Sextinha até agora é o Marcos. Trinta e três marcou onze pontos para o Corinthians Fone. Bola de fora também de três caiu. Gerença cai de novo. Um ponto mais uma vez. Trinta e três. Trinta e dois. Olha o João Batista de três. Bateu no aro. João Batista que tem especialidade em bolas de três. A dele não caiu ainda hoje. Wagner. Usa a tabela. Macetão. Tinha a chance do Joinville de passar a frente. João Batista. Com o Joel. Bela assistência. Macetão vai enterrada. A assistência do Joel foi perfeita. Ele esperou a velocidade do Macetão. Quando já estava na zona pintada. Recebeu de prima trinta e cinco. Trinta e dois. Mais mexidas aí no Joinville. Vem o Magu. Vem para o jogo. Camisa seis do Joinville. Luiz Felipe passa a armar o jogo. Saiu o Té. Saiu o Luiz Felipe. Marco Aga está conversando com o Troy. Você vê nos rebotes de defesa de ataque. Treze a onze em rebote para o Corinthians. Olha o Luiz Felipe embaixo da tabela. Joel brigou. A bola voltou na mão no Mark Brown. Três contra dois. Velocidade. Douglas. Usa a tabela guarda dois. Na câmera colocada. No alto. No ângulo exclusivo do Sport TV. A gente vê toda a movimentação de ataque. Cinco pontos a vantagem. Trinta e sete a trinta e dois. Para o Corinthians Pony. Luiz Felipe está armando o jogo pelo Joinville. Jogador de muita experiência. Luiz Felipe. Com o Patterson. Que assistência do Luiz Felipe. E o Patterson reclamou de falta ainda. Bola sensacional do Luiz Felipe. Mark Brown. Trinta e sete e trinta e quatro. Joel. Mark Brown. Com Joel de novo. Girou da zona morta. Não tinha muito ângulo. Olha a briga pela bola. Voltou ali na mão do Cruzeiro. Douglas. No capricho. No capricho Douglas. Mais dois pontos para o Corinthians. Luiz Felipe. Magu. Falta de ataque. E se projetou, né? Aí a marcação. Falta do número seis. De ataque. Magu. Vamos com mais alterações. Estamos vendo aí a falta do Magu. Em cima do João Batista. Secagem de quadra. Em faltas seis do Corinthians. Quatro do Joinville. Três cometidas pelo Corinthians. Quatro cometidas pelo Joinville. E valeram os pontos. Troy voltou para o jogo. Pé também está na quadra. De dois. Mark Brown. Aí o Té. 41 a 36. Vale a pena lembrar que no jogo do turno. O Corinthians venceu 102 a 94. Aliás, quebrando naquela partida. Deve uma série invicta do Joinville no seu ginásio. Aquela oportunidade é a vitória 102 a 94. O Joinville vinha vencendo sempre quando jogava em casa. E o Corinthians foi lá e venceu em Joinville. É verdade, Sérgio. É uma grande equipe o Corinthians Pony. Já disputou a final do campeonato do ano passado. Perdeu para o Corinthians Emo. E mais uma sexta do Corinthians Pony. É uma grande equipe. Deve disputar. Deve ficar entre as quatro. E com certeza brigar ali para chegar de novo a disputa do título. Tem jogadores realmente fantásticos. Aí o Té. Menos de três minutos para o encerramento do primeiro tempo. Wagner com o Té de novo. Arremessou de três. Arriscou. Bola bateu no ar. O rebote com o Wagner. E a falta foi do jogador do Corinthians. Está chegando no limite das sete faltas do Corinthians. Primeira falta do Cruxen. O Cruxen que é o camisa doze da equipe do Corinthians Pony. Aí o Wagner. Tomi vai para cima do Wagner. A primeira bola dele caiu. Concentrou. Arremessou. Que take bonito. Que imagem bonita ali. Na sexta. No capricho. São as emoções do Campeonato Brasileiro. A falta aí do Té. 43-40. Segunda falta do Té. Alterações por parte do Marco Aga. Dá para o jogo aí o Moco. Você está vendo o Moco, número oito. Vem para o jogo pela primeira vez. Vem para a quadra do Ginásio Poliesportivo e Cultural em Santa Cruz do Sul. João Batista. Cruxen direto para a sexta. Cruxen. Aí o Moco. Olha a roubada do Mark Brown. Usa a bandeja. Marca dois. Mark Brown ainda sorriu ali para o Alí Vidal. Passou pelo banco. Deu um sorriso. Olha só. Que jogada. Que categoria. A bandeja usando a tabela. Guardando mais dois. 47-40. Wagner. Para o arbitragem. Marcou falta. Se acusou o João Batista. Marc Brown com 15 pontos dos 47 marcados pela sua equipe. É o sextinho da partida. Primeira falta do João Batista no jogo. Mais uma oportunidade do Wagner. Debrar dois lances. Respirou fundo. Olhou concentrado. Arremessou. Guardou. Caiu a primeira bola do Wagner. Agora com a bola em jogo. Camisa 11 do Joinville. Caprichão guardou. 47-42. Cinco pontos da vantagem para o Corinthians Pony. Já já a gente entra no minuto final do primeiro tempo. Está se acusando ali o jogador. Magu. Está parando o jogo. O Marco Antônio Aga está pedindo tempo. Falta foi do Magu. É a última rodada. Décima primeira do retorno. Fase de classificação. Pode conversar com seus jogadores. Bira. Você está achando finalzinho o primeiro tempo. O Corinthians Pony tem cinco pontos de vantagem. O Sérgio e amigos do Sport TV. O Ari que também vai estar domingo. No jogo das estrelas. É importante. Ari de um lado. E Mike Prink do outro lado. Quer dizer. Um duelo também fora da quadra. Mas com relação ao jogo. O time do Corinthians Pony. Está muito bem na partida. Está se apresentando bem. Com tranquilidade. O Ari faz um bom revezamento ali. Tirou o Rolando. Colocou o Joel. Depois tirou o Macetão. Que vinha bem nos rebotes. Colocou o Cruxen. O João Batista entrou. E entra sempre como sexto homem. Uma boa opção. Para defesa. Para ataque. Para mudar o ritmo do jogo. O João Batista. Inclusive. Sérgio e amigos do Sport TV. Desempenha muito bem. Essa função. De sexto homem. Que é muito importante. Você ter um jogador assim no banco. Um jogador que você pode contar. A qualquer momento. Para mudar o ritmo da partida. Portanto. É ratificando o que eu disse. É uma grande equipe. Com certeza. Vai estar brigando ali. Pelo título. Mais uma vez. Olha a roubada de bola. Dois contra um. Foi para a tabela. O Magu. Enterrou. Se pendurou. Esse tipo de jogada. Sérgio. É totalmente permitido. Porque ele segurou o aro. Para readquirir o equilíbrio. Porque se ele solta ali. Numa caída. Ele pode se machucar. Ele pode machucar um companheiro. Que porventura esteve ali. Na mesma jogada. Então a regra permite. Essa momentânea. Esse momentâneo. Vamos colocar. Se segurar o aro. Momentaneamente. Para readquirir. Como eu falei. O equilíbrio. Afim de não se machucar. E não machucar o banco. Mais dois pontos para o Corinthians. 49 e 44. Estamos já no minuto final de jogo. Primeiro tempo. Perdeu bola ali o Magu. Abitragem marcou. Ali uma bola presa. Por isso ela vai ser erguida no garrafão defensivo. Entre o João Batista. E o número 8. Moco. Tapinha do João Batista. Último toque foi do Joel. Por isso não ataca ainda o João Henrique. Nós vimos agora uma situação de bola alta. O João Batista com o Moco. O João Batista mais baixo. E foi mais rápido. Foi mais esperto. Teve um tempo de reação maior. E conseguiu vencer o bola alta. Um pedido de tempo agora para ele dar. Olha ele que está chegando até a mesa ali. Olha ele pediu tempo. Foi lá discutindo a mesa. enterrada do Corinthians com três. E o João Batista com dois. Bateu na tabela por trás. Eu quero estar reclamando que a bola teria batido na tabela por trás. E por isso já não estaria em jogo. Eu não quis nem saber de conversar com os jogadores. Tem o Joinville. Troy. A bola caiu. Tá, pessoal. Joinville com oportunidade de chegar muito próximo, hein? Olha aí a jogada pessoal. Valeram os pontos e ainda falta. O que é que é o basquete bom, né? Minuto final. Primeiro tempo. O Corinthians quis abrir. E abriu, né? No placar. Mas o Mouco conseguiu agora, na recuperação de bola, os dois pontos e ainda a falta. A falta do Joel. Primeiro a falta do Joel. A bola caiu. Jogo empatado. 49 a 49. Cruxen. Não dá tempo pra mais nada. Primeiro tempo empatado. 49 a 49. Pode se preparar porque o segundo tempo vai ser demais, hein? Corinthians, Pony e Joinville empatados no primeiro tempo. 49 e 49. Já, já estaremos de volta. Vamos pra um breve intervalo. Vamos, na volta, acompanhar os números do primeiro tempo. No scout exclusivo do Sport TV. Vamos, talvez, saber a opinião do Birabelo. E muito mais. Campeonato Brasileiro de Basquete. Aqui no Sport TV, o canal campeão. Amigos do Sport TV, estamos de volta. Imagens de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ginásio Poliesportivo e Cultural. Público muito bom. O basquetebol que traz, realmente, um apelo muito grande. Aí as meninas comparecendo, dando uma olhada nos craques de Corinthians e de Joinville. Jogadores voltaram para o reaquecimento, para o início do segundo tempo. Vamos, de imediato, confirmar alguns resultados que já aconteceram. Aí o Corinthians, Emoy, venceu 105 a 98, o Guaru. Resultados desta décima primeira rodada. O Franca Cuga, resultado de agora, hein? Franca Cuga venceu 99 a 93 e, com isso, já garantiu a primeira posição na fase de classificação. O Flamengo venceu 92 a 75 ao Londrina. O Palmeiras perdeu mais uma. Apenas duas vitórias do Palmeiras. Que campanha ruim, hein? 91 a 87, vitória do Ribeirão Preto. O jogo aqui empatado, 49 a 49 no primeiro tempo. Vamos dar uma olhada geral. Tem gente que dorme, né? Não aguenta, né? O sono. Aí fica cansadão e fica dormindo ali no ginásio poliesportivo em Santa Cruz do Sul. 49 a 49. Corinthians, Pony e Joinville empatados no primeiro tempo. Bolas de 3 pontos, 4 bolas que caíram de 9 tentadas pelo Corinthians, 2 bolas que caíram de 5 tentadas pelo Joinville. Comentário de Birabello. Corinthians com um aproveitamento de 44% contra 40% do Joinville. As duas bolas do Joinville foram do Luiz Felipe. Bolas de 2 pontos, 18 bolas convertidas de 28 tentadas pelo Corinthians, 17 convertidas de 31 tentadas pelo Joinville. O Joinville tentou mais, hein? É, o Corinthians põe o melhor, um aproveitamento melhor, 64% de aproveitamento. O Mark Brown muito bem, tentou 9 de 2 pontos e converteu 7 com um aproveitamento de 78%. Enquanto o Joinville está com um aproveitamento de 55%, bem abaixo da sua média no campeonato. Em compensação, Corinthians e Joinville em lances livres, as duas equipes estão de parabéns. O Corinthians cobrou uma bola e converteu, foi aquela bola do macetão. O Joinville cobrou 9 e converteu as 9, 100% para os dois lados, Bira. Exatamente. Parabenizo também as duas equipes pelo ótimo, excelente aproveitamento. Só tem um detalhe nesse primeiro tempo. A gente cansa de falar que o lance livre ganha jogo, né, Bira? É verdade. Está aí o Joinville comprovando, ó. 49 a 49, graças exatamente aos lances livres. Porque se não convertesse ali, se não tivesse um aproveitamento de 100%, estaria perdendo o jogo. Mas um detalhe curioso nessa questão dos lances livres, é que o time do Joinville fez apenas seis faltas coletivas nesse primeiro tempo. Quer dizer, não atingiu o limite das sete faltas coletivas. Uma coisa muito difícil de acontecer em uma partida de basquetebol envolvendo duas equipes de alto nível. Nos rebotes defensivos, o Corinthians tem mais 12 contra 10 do Joinville. No ataque, o Corinthians perde por um rebote 5 do Joinville contra 4 do Corinthians. No somatório, o Joinville tem 15 rebotes contra 16 do Corinthians. Equilibrado o que existe o rebote, né, Bira? As duas equipes equilibradas. Muito equilibrado. O Macetão se destacou muito bem nos rebotes. A entrada do Wagner, número 11, do Joinville, também foi muito boa. Foi ótima naquele momento, até porque o Troy não estava bem na partida. Com relação aos erros, os times erraram muito pouco. Estão dentro da sua média dentro do campeonato. Só para que o amigo do Sport TV tenha uma ideia, o Corinthians Pony tem uma média de 10 erros por partida. Por partida, o Joinville, 11 erros por partida. Quer dizer, uma média razoável. Esse confronto que nós estamos vendo hoje, nós poderemos ver esse confronto de novo na fase de playoffs, nas quartas de final. Nós poderemos ter, caso haja uma vitória do Corinthians do Rio Grande do Sul, o Corinthians Pony, nós poderemos ter de novo o Corinthians Pony jogando um playoff contra o Joinville. Franca, como você falou, garantiu a primeira colocação. Então enfrenta o oitavo, que é o Londrina, definido. Então o primeiro jogo é em Londrina. É, o Franca chega a 39 pontos, né, Biro? Exatamente. O Corinthians Zemba tem 38. Fica em segundo. Fica em segundo. E o Corinthians Pony, se confirmar a vitória, chega a no máximo 37 pontos. O Flamengo permanece em terceiro lugar e enfrentando o sexto, que perdendo o Joinville deve ficar em sexto lugar, na frente do Flamengo, que fica em sétimo. É, o Flamengo tem 34 e não pode mais alcançar nada, né, conseguiu seus dois pontos. Tinha 32, chega a 34. O Londrina fica em oitavo, porque tinha 32 e com a derrota fica com 1 ponto 33. Exatamente. Existe um empate aí, né, Joinville e Flamengo com 34 pontos de ganho. Mas, claro, se o Joinville perder esse jogo, mas no confronto direto vence o Joinville, porque venceu as duas partidas do Flamengo. A gente vai falar mais sobre o playoff das quartas de final. A bola vai ser erguida no ginásio poliesportivo. Vamos para os 20 minutos finais. Segundo tempo, 49 e 49. E o Marvin já guardando os dois primeiros pontos para o Corinthians. Mexendo no placar, 51 e 49 para o Corinthians. Movimento inicial do segundo tempo. Emoções do basquetebol aqui no Sport TV. A gente vai trazendo para você o jogo, fazendo conta também para poder, no final dessa transmissão, termos aí realmente os jogos e os classificação, pontos, enfim. Nosso scout que atualiza e traz com exclusividade para os amigos, para os teleassinantes do Sport TV. Foi marcada, Sérgio, a primeira falta do Mark Brown na partida. Primeira falta do segundo tempo. Luiz Felipe virou na cabeça do Garrafão, guardou. Mais dois pontos. Jogo empatado, 51 e 51. Mark Brown. Rolando. O Ari voltou com o quinteto titular, né? O Marvin, o Mark Brown, Rolando, o Douglas e o Marcetão. O seu pé. Gastão. Pé de novo. Se apresenta o Luiz Felipe. Vai para a jogada pessoal, Luiz Felipe. Marcetão no rebote, Mark Brown. Marvin. Bola do Marvin não caiu e o Afto deu falta de ataque. É a terceira falta do Marvin, Beira. Terceira falta do Marvin está me confirmando o Pedro. É exatamente a terceira falta do Marvin, sendo que das três faltas ele cometeu duas faltas de ataque e as duas faltas em cima do pé. Aí o Marvin. 51 e 51. Luiz Felipe. E o Gastão fazendo a proteção para o arremesso do Luiz Felipe, a bola bateu no aro. Mark Brown. Confirmando o placar 53 e 51 para o pônio. Tapinha na bola. E o Felipe, conversa ali com a arbitragem. Valeram os pontos. Estava na descendente da bola. O Marcoaga fica louco ali. É, seria até bom a gente dar uma olhada ali. Tá aí, vamos ver. Tá certo, valeram porque a bola estava em contato com o aro. Não pode tirar quando a bola está em contato com o aro. Se ela estivesse ficando no aro, poderia ser tirada. Mas estava em contato sobre o aro, não pode tirar. Mark Brown. A bola do Magu não caiu. Mark Brown na recuperação. Douglas está pedindo, está recebendo. Aí o Douglas. Na assistência com o Macetão. Dois a mais. 57, 51. O Corinthians vai tentando construir vantagem. Pé. E é para a jogada pessoal. Bola roubada. Apenas fundo bola para o João Henrique no ataque. Magu com o Luiz Felipe. O Sérgio Corinthians inicia o segundo tempo da mesma forma que iniciou o jogo. Iniciou o jogo colocando 8 a 0. E inicia o segundo tempo colocando 8 a 2. É o detalhe do Birabella, comentarista exclusivo aqui do Sport TV. Luiz Felipe. Arremessou de 3 e guardou. E aí na câmera exclusiva do Sport TV do alto. Belíssimo jump. Bola de 3 do Luiz Felipe. Olha o Mark Brown. Passou ali pela zona pintada. Aí que o Zabuzá Luiz Felipe roubou dele. Vai para o bandejo Luiz Felipe. Dois pontos a mais. Jogador de uma experiência. Tranquilidade. Seleção brasileira. 57, 56. Rolando. Tentou o contato com o Macetão. Roubou a bola o Joinville. Quem sabe agora a hora de passar o ataque para o árbitro. Ele traz de marco a falta. Foi do Douglas. Vamos confirmar aí. Dele mesmo. Segunda falta do Douglas. E você está revendo o momento exato da falta do Douglas em cima do Té. O torcedor em Santa Cruz do Sul vai vaiando a equipe do Joinville. Falta do Douglas. É a terceira falta dele. Aí foi totalmente sem querer ali. Tocando no rosto. O Corinthians cometeu quatro faltas. Não cometeu nenhuma no segundo tempo. Foi totalmente sem querer. Ele acabou tocando no rosto. No nariz. Está sangrando o Magul. E aí vai ter que sair. Exatamente. Se está sangrando tem que ser substituído. Manda a regra que seja substituído até estancar o sangue. O Douglas foi acidental. Ele tentou dar um tapa na bola, né, Bruno? É, foi acidental. Ele tentou tomar a bola. Ele cometeu a falta. Mas foi realmente acidental. Olha só. Uma tentativa. O Magul fez um giro rápido. E o Douglas tentou tomar a bola. Acabou atingindo o nariz do Magul. O Bateson não tinha voltado para o segundo tempo. Reaparece em quadra no lugar do Magul. Té. Tomara a bola dele. Té tocou. Por último, por isso, o Mark Brown. Vai movimentar. Você vê o atendimento aí. O Magul. Um gelinho ali para estancar. Rolando. Douglas. Marvin. Com o Marcetão. Com bom visual. Marvin limpou. Assistiu. E o Marcetão guardou. O Sérgio Marcetão fazendo uma boa partida. Sabe? Consciente. Trabalhando bem defensivamente. No ataque. Arremessando os momentos certos. Equilibrado. Realmente fazendo uma grande partida. E fazendo um grande campeonato. O Marcetão. É verdade. Gastão. Esse é o Té. Arremesso do Patterson. Marvin no rebote. Olha o Mark Brown, melhor dizendo. Saiu batendo bola. Mark Brown. Jump curto dentro da área pintada. E o Marcetão que é o reboteiro do jogo até agora. Aí. Seis rebotes dos vinte. O Mark Brown também tem seis rebotes. Portanto, os dois empatados. Somatório dos dois. Doze rebotes. Dos vinte até agora apanhados. Pela equipe do Corinthians. Pone seis do Marcetão. Seis do Mark Brown. Té. Parou o jogo demais. Sessenta e um cinquenta e seis. Vai gastando o tempo. Luiz Felipe. Na cabeça do Garrafão. Arremessou e guardou. Mão precisa. Mão certeira do Luiz Felipe. Sessenta e um cinquenta e oito. Lembrando que no turno o Corinthians venceu. Cento e dois a noventa e quatro. Primeiro tempo aqui. O empate. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Dois a mais para o Rolando. Sessenta e três. Cinquenta e oito. Até orienta jogado. O Ari Vidal levanta do banco. Chega mais uma vez à beira da quadra. Sai para receber o Troy. Aí nesta câmera de cima você vê uma movimentação dos jogadores. O rebote ali com o Patterson. Embaixo da tabela. Macetão brigou pela bola. Marvin tomou. Mark Brown com ela. Com o Rolando. Vai para a enterrada. Nem foi. Usou a tabela e guardou. Com o Classe Rolando. Sessenta e cinco. Cinquenta e oito. Olha. Cinquenta e oito. Nove pontos do Joinville e Sérgio no segundo tempo. E nove pontos de quem? Luiz Felipe. Só ele que controla nesse segundo tempo. O jogo do Corinthians Pony contra o Luiz Felipe no segundo tempo. Sai o Troy. Patterson. Saiu de novo Luiz Felipe. Perdeu ali o contato momentâneo com a bola. Soltou para o Ter. Tentou a bandeja do Ter. Valeram os pontos e falta de ataque do Ter. É a terceira falta do Ter. Olha só como ele ficou com o joelho, com o braço, com tudo ali para cima do Douglas. E o Ter se acusando aí. Está reclamando ali que na jogada anterior também acabaram atingindo ele. Marcetão. Tenta arrumar um espaço ali na frente do Wagner. Rolando na cabeça do Garrafão. Marvin parou a letragem. Falta do Luiz Felipe que já se acusou. Primeira falta do Luiz Felipe. Sessenta e cinco e sessenta. Em cima do Marvin. Posta de bola para a equipe do Corinthians. Rolando arremessou a bola, bateu no aro. Rebote com o Marvin. Embaixo da tabela parou a letragem. Falta do Gastão. Em cima do Marvin. Agora dois lances para ele. Primeira falta do Gastão no jogo. Viu em Ville? Não tinha falta nenhuma. Não estou errado na minha conta. Cometeu três agora. O Marvin. Marcou seis pontos. Nove por cento do total. Não está pontuando muito hoje o Marvin. Mas está jogando uma partida também excepcional. E aí o Marvin. Vai estar em ação no Star Game. Você vai acompanhar domingo dez da manhã. Sport TV vai estar ao vivo de Ribeirão Preto. Marvin com uma enterrada até agora. Pequeno problema do nosso sinal. Desde Santa Cruz do Sul a bola do Marvin caiu. É o Campeonato Brasileiro de Basquete. Já voltamos com o restabelecimento do nosso sinal. Olha o Wagner. Marcetão deu tapinha na bola. Estava na descendente. Valeram os pontos. Dois a mais portanto para o João em Ville. Sessenta e sete, sessenta e dois. O Corinthians vai mantendo uma vantagem de cinco pontos. Rolando. O arremesso partiu. Bola de três. Nenhuma bola de três até agora caiu no segundo tempo. Luiz Felipe. Pouco menos de treze minutos para o encerramento do jogo. Luiz Felipe tentou passar. Passou para ninguém. Passou direto para o Corinthians sair jogando. É, ele tentou fazer um passe ali para o Wagner. Mas o Wagner estava desatento no jogo. É uma bela cesta do Macetão. Eu falava sobre o Macetão. A consciência do que esse jogador está jogando. Ele está firme no jogo. Está seguro. É o contrário às vezes do Rolando. Do que arremessa umas bolas que nós vimos no ataque passado. Uma bola de três pontos. Totalmente precipitada, desequilibrada. O Macetão realmente está de parabéns. O Rolando precisa melhorar um pouco. Pé. Gastão tentou girar na frente do Rolando. Bem o Gastão. Mais dois pontos para a equipe do Zé Ville. E mais uma vez pedimos as nossas desculpas aos assinantes. Congelamento de margem em função principalmente do tráfego de sinal. Dois pontos a mais para a equipe do Corinthians. Você está revendo aí o arremesso. A bola caiu 71-64. São imagens do ginásio poliesportivo e cultural em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Campeonato Brasileiro de Basquete. Vagner. Macetão ali grudado nele. A bola caiu e o Macetão reclamou ali. O sistema defensivo pediu mais alguém ali no meio. 71-66. Bola com o Rolando. Andou o Rolando. Está meio desligado do jogo o Rolando, né Albeiro? É, exatamente o comentário que eu fiz, né? Ele está desligado. Daqui a pouco o Ari vai tirar porque realmente ele está comprometendo um pouco o time. O time está conseguindo administrar essa diferença. Manter essa diferença entre cinco pontos. É importante essa vitória do Corinthians. E o Rolando tem que entrar no jogo. Tem que entrar porque realmente não pode. O jogador do nível do Rolando, de seleção brasileira, está em dois pontos. O Corinthians continua à frente. Bem à frente do Jandir. Gastão. Não valendo os pontos do Patterson. E a falta marcada foi do Rolando. Aí a confirmação não valendo os pontos, não. A falta... Ele acabou marcando o João Batista. É do João Batista. O número seis, João Batista. Dois arremessos para o Patterson. Não, acabou dando apenas bola em jogo. Ele estava em direção à cesta. Exatamente, Sérgio. E a segunda falta do João Batista na partida. Pela primeira vez do jogo, Christian, número sete. Patterson. Christian, que é o armador reserva. Luiz Felipe. O Patterson. Gastão. Christian. Queimou os trinta segundos. Bom trabalho defensivo do Corinthians Pony. Excelente trabalho. E com isso, o Jandir estourou o tempo de posse de bola. Christian. 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 Pouco mais de dez minutos para o encerramento do jogo. Estamos chegando na segunda metade do segundo tempo. Valeram as bolas, os dois pontos do Marvin. Valeu a cesta do Marvin. E ainda falta. Falta foi do Luiz Felipe. É a segunda falta do Luiz Felipe no jogo. 73, 66. Aí o Marvin. Respira fundo, olha fixo para a tabela, faz o movimento e guarda o Bira. Mel seria aqui, bolas em lances livres, cem por cento para as duas equipes, né? Continua as duas equipes de parabéns, cem por cento. Christian deixou escapar momentaneamente. A bola limpou ali em cima do Mark Brown. Bola caiu, hein? Do Patterson, de dois. 73, 74, 68. Olha a ponte aérea. Ponte aérea, Mark Brown e Marvin. Enterrada sensacional, olha só. Que lance bonito, que plasticidade. Grande jogada, Mark Brown e Marvin, 76, 68. E os amigos do Sport TV podem se preparar, porque um jogo show, como vai ser o Star Game no domingo. Com certeza teremos várias dessas jogadas, né? Mais dois pontos para o Joinville. E dois pontos do Patterson, que vai estar presente também domingo. Marvin. Arrumou um espaço. 78, 70, 8 pontos, a vantagem para o Corinthians. Vai o Patterson. Arremessou a bola, bateu no aro. Macetão, Mark Brown. E a falta foi do Christian. Primeira falta do Christian no jogo. Em faltas, o Corinthians cometeu 5, o Joinville também cometeu 5. Está parando o jogo o Marco Aga e está pedindo tempo. Sport TV, o canal campeão. Unisys, tecnologia oficial do Basquete Brasileiro. Vamos ver o lance da ponte aérea. Que jogada sensacional, né? Que combinação do Mark Brown com o Marvin. E a enterrada do Marvin. Alívio dá a conversa com seus jogadores. São as emoções do Campeonato Brasileiro de Basquete. Última rodada, décima primeira do retorno. Fase de classificação. Oi, o Marco Aga está usando a prancheta ali. Está elegante como sempre o Marco Aga. Está reclamando de alguém que está falando, falando e na hora de chutar, não chuta. Vamos do bola com o João Batista. Mark Brown. Marco Aga fica louco ali, porque a marcação praticamente não existiu. Ficaram assistindo. 10 pontos a vantagem. 80 a 70 à beira. É, de vez em quando dá esse branco na equipe, né? O técnico para o jogo, tenta consertar, mas a equipe não se acerta. Não pode acontecer isso. A equipe vai entrar agora numa fase decisiva, fase de play-offs, quartas de final. Melhor de três. O primeiro jogo é na casa da equipe com um índice técnico menor. Quer dizer, o Joinville deve jogar com o Corinthians Pony o primeiro jogo em Joinville. E depois dos outros dois jogos, caso haja necessidade de terceiro jogo, é claro, aí nesse ginásio em Santa Cruz do Rio. Quer dizer, então o time de Joinville não pode apresentar, assim, altos e baixos. Não pode, Sérgio, cair dessa maneira, empatar o jogo e deixar, de repente, o Pony abrir 10 pontos. O Pony é uma grande equipe, mas o Joinville realmente dá uma, sei lá, a garotada parece dar um branco, o técnico vai à louqueira. Falta foi do Rolando e você viu que o Mark Brown tem 23 pontos dos 80, portanto tem mais de um quarto dos pontos marcados até agora. O Mark Brown, que é o cestinho da equipe. Wagner. Mais uma bola convertida. E continua, 100% para as duas equipes nos lances livres. Derrubou daqui, eu ia falar isso agora. 100%, continua, seguindo. Olha, o Wagner bateu seis lances livres e converteu os seis. João Batista. Parou ali atrás, me marcou. Falta foi do Troy. E aí a confirmação do nosso scout exclusivo. Corinthians e Joinville, 100% de aproveitamento nos lances livres. E a segunda, a falta do Troy. Marvin. O que que arrumou ali o Marvin? Ele perdeu a bola, recuperou numa velocidade espantosa. Converteu 82, 72. Christian. 10 pontos a vantagem para o Corinthians. Olha, Sérgio, o Marvin resolveu jogar no segundo tempo, hein? Tinha feito quatro pontos no primeiro. Até o momento, no segundo, já marcou 13. Quer dizer, 17 no total na partida. E o Mark Brown abusando de novo. Pass de costas ali para o Marcetão, 84, 72. 12 pontos a vantagem do Corinthians. Os Felipe. Esse é o Patterson. Saiu para armar o jogo ali o Patterson. Parado ali, pedindo a movimentação, orientando ali o Mark. Até agora, com sete assistências. Christian. Experimentou de três e guardou. Olha que bola do Mark, hein? Aquela anterior com o Marcetão. 84, 75. João Batista. E aí está. Faltando um pouco menos de sete minutos para o encerramento. Olha a roubada de bola. Veio o Luiz Felipe. O Juiz Felipe tentando descontar. Tapa na bola do Marcetão. De vez em quando perde a paciência o Marcetão. Está jogando uma partida excepcional no sistema defensivo. Perde a paciência e dá um tapa na bola, como aconteceu agora. E o Corinthians chega no seu limite. Chegando às sete faltas coletivas. Passou o Marcetão. Segunda falta dele. Rebotes de defesa 18 do Corinthians. 11 do Joinville. De ataque 6 do Corinthians. 6 do Joinville. O Corinthians melhor nos rebotes. 24 a 17. Principalmente no quesito defesa. O Corinthians com sete a mais dando um show, hein, Beira? É, estava equilibrado no final do primeiro tempo. Estava 16 rebotes para o Corinthians. Pone e 15 rebotes para o Joinville. Quer dizer, o Corinthians melhorou bastante nos rebotes no segundo tempo. Principalmente os de defesa. A primeira bola do Paciência caiu. E continua a média. 100% de aproveitamento nos lances livres. É difícil a gente ver isso num jogo, hein? Muito difícil, realmente. Eu não me lembro. Pelo menos nesse ano, nas nossas transmissões aqui, temos uma média tão equilibrada assim. Temos uma partida com tanto equilíbrio nos rebotes, nos lances livres. E que bom, né, Zé? É, que bom. Aproveitamento total. A gente reclama tanto, né, Beira? Que algumas partidas acabam sendo perdidas nos lances livres. E o João Batista agora não tinha guardado nenhuma de três. Experimentou e guardou. Três a mais para o Corinthians. 87-77. Vai mantendo o time de Santa Cruz do Sul. Os dez pontos de vantagem. Primeira bola de três do João Batista. João Batista está cometendo falta, hein? É a segunda dele. Terceira está me orientando aqui, o Beira. Vem o Douglas para o jogo. João Batista dá risada, não gosta da marcação. Explicando ali o que fez o João Batista. Não concorda com a marcação. De qualquer maneira, Luiz Felipe tem direito a dois lances. Está concentrado. Vamos ver se a média vai ser mantida. Luiz Felipe. Mão certeira. Um ponto a mais para a equipe do Joinville. Ainda o Luiz Felipe. E assistências três até agora dele. E a média mantida, convertendo duas bolas o Luiz Felipe. A mesa está parando. Tem alteração do Espírito para descansar um pouquinho. Volta o Té para o jogo. E já com a instrução do Marco Aga de forçar ali a marcação. Colado ali no Mark Brown. 87-79. João Batista. Falta foi do Christian. Segunda falta dele. Chegando no limite também de sete faltas. Douglas com João Batista. O Douglas na zona morta. O arremesso partiu. Bola bateu na borda da tabela. Voltou na mão do Douglas. Mark Brown. O Corinthians tem mais 30 segundos para arremessar. Aí o Mark Brown. Briga ali do Wagner com o Marvin. Rebote com o Wagner. Sai jogando com o Té. Pode levantar do banco. Pede a marcação efetiva. Passe errado no Té. Precipitado. Douglas. Quatro contra dois. Mark Brown. Na descendente. Valeram os pontos. O Té que é um bom armador. Hoje ele está um pouco precipitado, né? Ele está querendo dar velocidade demais no jogo, né? É, e principalmente nessas infiltrações pelo meio. Ele tem que ter atenção. Porque a equipe do Pony está cobrindo muito bem. Está fechando muito bem os passos imediatos. Então ele tem que ter atenção quando passa a bola. E isso não está acontecendo hoje. Ele realmente está errando muito. Mais uma falta marcada. Foi do Marcetão, hein? Terceira dele. Dois lances para o Troy. Até agora oito pontos. Marcou 10% do total. Mais uma bola convertida em lance livre. Um rebote do Troy. O Troy foi o quatro dos vinte. Segue o aproveitamento total nos lances livres para as duas equipes. Oitenta e nove, oitenta e um. João Batista. Nós entramos nos cinco minutos finais do jogo. A bola foi roubada dele. Luiz Felipe. O Té pediu. Luiz Felipe prendeu. Soltou com o Patterson. Marcetão, Marvin, Patterson. Arrumou um espaço. Usou a tabela. Aguardou mais dois. Douglas e a falta do Té. Té chegou com tudo ali. Jogando o corpo contra o Douglas. Quarta falta está pendurado o Té. Secagem de quadra. Douglas vai ter direito a dois lances. Daí o camisa nove, Douglas. Domingo a partir de dez da manhã. Star Game. Jogo das estrelas do basquete. Os brasileiros e os estrangeiros no confronto. E você acompanhando tudo ao vivo aqui pela Sport TV a partir de dez horas da manhã. Estaremos ao lado do... Virabela do Fábio Sormani. 91 a 83. Joy. É um momento fundamental para o Joinville. O Té mesmo pendurado permanece em quadra. Magu. É a segunda dele. Segunda enterrada e a segunda vez que se pendura na tabela. Jogada maravilhosa. Jogada maravilhosa, né? Jogada sensacional. A infiltração, a finalização com uma enterrada. Jogador realmente que vem subindo de produção, Magu. E ele é muito rápido, o Birab. É muito arístico, né? O Magu. Jogador muito veloz. Exatamente. E é da nova geração, né, Birab, que é o mais importante. Graças a Deus, né? Temos aí renovação. É verdade. Para o arbitragem, não valeram os pontos do Marvin. Você confere o placar 91 a 85. A falta foi do Luiz Felipe. É a terceira falta do Luiz Felipe. Tá ele aí. Primeiro tempo, o placar ficou empatado 49 a 49. João Batista vai ter direito à cobrança de dois lances. Você ligado conosco, Sport TV, com o sinal aberto para todo o Brasil no Campeonato Brasileiro de Basquete. Mais uma bola de lance livre que cai. Vamos ver o João Batista agora. Segundo lance. Bem concentrado. Arreversou e guardou. Mais um ponto para o Corinthians Pony. 93 a 85. Falta do João Batista. Houve um choque ali, rosto com rosto. Lances livres. O Corinthians arremessou oito. Acertou oito. O João Vídeo arremessou dezessete. Converteu os dezessete. Quarta falta do João Batista. Foi testa com testa. Ali o João Batista com o testa. Olha, Sérgio, uma coisa que está me chamando a atenção, realmente, esse aproveitamento nos nossos lances livres. Vim 35 anos de basquete. Opa, fui falar. Terminou o aproveitamento de 100%. Ia para o Guinness Book, né? Ia, exatamente. Vamos aqui. Eu nunca tinha visto isso. Um aproveitamento de 100%. Mas, olha, parabéns. Realmente errar um lance livre só nesse momento do jogo das duas equipes. Tem que ainda merece. Ainda merece. Merece a consideração. Um lance livre errado pelo Té. Foi um choque que ele deu ali, cabeça com cabeça com o João Batista. De qualquer maneira, guardou o segundo lance. Campeonato Brasileiro de Basquete na tela do Sport TV. Que roubada do Patterson. Patterson. Guardando dois pontos. Momento importante para o Joinville no jogo, hein? 93, 88. A diferença vai diminuindo. João Batista. Mark Brown. Pouco mais de dois minutos para o encerramento. João Batista de três. Não deu nem aro. Té. 93, 88. Essa diferença pode cair, hein? Patterson. De três. De três. Patterson. 93, 91. Tô falando. O jogo tá bom pro Joinville. Mark Brown. E o amigo do Sport TV pode se preparar. O que que vai acontecer nesse playoff de quartas, hein? Corinthians e Joinville aí nos arremessos de três. Do Joinville melhor nas bolas de três. 56%. Conta 38 do Corinthians. João Batista. Com Douglas. Quinto. Perdeu. Luiz Felipe. O jogo pode ter agora um empate. Quem sabe uma bola de três até passa a frente. Olha o Magu. Falta em cima dele. Do Douglas. Quarta falta pendurado do Douglas. E o Marco Aga leva uma dura agora, hein? Leva uma dura ali o Marco Aga. É, não me pareceu que deu a falta do Douglas, né? Sinalização ali, bom. Pediu tempo pro Ari Vidal, mas finalizou dez. O Douglas joga com a nove. Mas foi do Douglas mesmo a falta. Nós temos oito pontos na frente. Você fica com a bola pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. O jogo é de passe. Faz a bola qualquer que a defesa desequilibra. Não tem chance de rompimento, de chute, de bola, né? Fica. Eles tomam de você dois pontos. Vai pro ataque. Temos seis na frente. Porra, com dez segundos o João chuta de lá pra lá. Porra, eles já tem sete. Já tem oito como nós. Porra, era gastar um pouquinho. Dá chance de rompimento de ataque pra eles. Pra meter uma bola de três. Pra ter mais dois pontos pra atacar. Com o jogo já quase que controlado. Porra, até quando nós vamos jogar lá no set? O Ari tá com toda a razão, né, Biro? É, o técnico de Ari Vidal vai à loucura. Porque o time colocou dez pontos. Você vai colocar doze. É. E não soube administrar nesse final. E deu chance. O Joinville é uma equipe briosa. É uma equipe que corre atrás do resultado. Briga o tempo todo. Eu falei isso no início da transmissão. Tá de parabéns, Joinville. A cidade de Joinville. Essa equipe maravilhosa. O seu técnico. Pena que agora, nos momentos decisivos, realmente tá pecando. O Té já errou o lance livre. Agora o Magu errou o outro. Mas é uma grande equipe. E o Pony tem que jogar sério o tempo todo. Eu acho que houve um pouquinho de sapato alto nesse final de jogo. Olha o Rolando e a pressão em cima da equipe do Corinthians. Um ponto à vantagem. 93, 92. Temos um problema aí no nosso sinal, no tráfego de sinal. Desde Santa Cruz do Sul. Não quer ficar louco ali com a marcação, hein? Deu falta do Luiz Felipe. Inviação aí do Magu embaixo da tabela. Tem uma falta de ataque, hein? 93, 92. 93, 92. Tá aí o Rolando. É aquela bola do Magu, ele marcou uma violação. Magu andou com a bola. Então por isso que ele não considerou os pontos. 94, 92. 1 minuto e 39 segundos pro encerramento. Rolando. Guardou. 95, 92. 3 pontos da vantagem pro Joinville. Pro Corinthians Fone. Torcedor agora resolve dar uma força vaiando o time do Joinville. Tem muito jogo, hein, senhor? Tem muito jogo. Menos de 1 minuto e meio pro encerramento. Até frente. Magu tá ali posicionado. A bola chegando ali pro Wagner. João Batista dá um tapa na bola. Olha o arremesso. Não deu nem aro. Precipitado Luiz Felipe. Precipitado Luiz Felipe. 3 pontos da vantagem pro Corinthians. Não era momento ali de tentar um arremesso daquela distância, hein? Marvin. João Batista. Mark Brown. O Té prende. O Mark Brown se livra do primeiro. O Paterson dá o bote. O Mark Brown tenta ligar rapidinho contra-ataque. Mais uma vez pedimos as nossas desculpas com o nosso sinal. Desde Santa Cruz do Sul. Olha o Mark Brown aí. Corinthians vai mexendo bola na quadra de ataque. João Batista. Limpou bem a jogada. Tentou limpar o lance. Estamos no minuto final. Tá parando o jogo, Ari Vidal. Ele fica uma fera. O time perdendo a bola no ataque. dando uma chance incrível ao João e Vini, hein? Bira. É verdade. Nessa altura do jogo, faltando 52 segundos pra terminar o jogo. A vantagem de 3 pontos para o Corinthians Pony. A equipe não tá sabendo realmente administrar essa vantagem. Teve a posse de bola agora pra poder, de repente, converter 2 ou até 3 pontos e garantir a vitória. Dá mais uma chance para o João e Vini. Tá aí o Marco Aga armando a jogada. E essa jogada deve ter sido treinada, é claro. Isso não surge ali no momento, na hora. São situações especiais. E os bons técnicos sabem que tem que colocar isso, que tem que forjar tudo isso. Não pode ser na hora, ali no momento, armar uma jogada e achar que vai dar certo. Fica complicado. Mas vamos ver. O final é emocionante. E o João e Vini, mais uma vez, serve amigo do Esporte TV, mostrando que vai pra segunda fase com toda a disposição. É, é a última instrução do Marco Aga. Se perder a bola, faz a falta. Agora o Pony tem 100% ainda de aproveitamento de nossos livros. É verdade. O João e Vini que perdeu 2 arremessos. Você vê o tempo que falta, minuto final de jogo. Luiz Felipe. O arremesso partiu de 3, nem deu aro. 33.49 para o encerramento. Vai sair jogando o João Batista. Se apresenta o Mark Brown. E a falta em cima dele. A falta foi do Patterson. Aí vivemos a falta do Patterson em cima do Mark Brown. 95.92. Vai o Mark Brown. Sextinha do jogo com 95 pontos. Dos 95, agora pode marcar 96, ele com 26. De novo o Mark Brown com sete assistências. O nome do jogo. De novo, direto pra sexta. 97.92. Olha o Té. Deu falta no Rolando, hein? Valeram os pontos. E a falta do Rolando. 97.94. O Té vai cobrar um lance. Tome vai pra cima do Té. Lances livres. 75% de aproveitamento. Ele vai mantendo a sua média. 97.95. E a falta marcada, hein? Falta foi do Magu. Segunda falta dele. O Mark Brown em rebote. Com seis dos 25 da sua equipe. De novo o Mark Brown. Caprichou e guardou. Enroubadas com três. Total de quatro. Ele roubou três. É demais, hein? Ladrão de bola, o Mark Brown. Média de 100% de aproveitamento nos lances livres para o Corinthians Pony. 99.95. Menos de 20 segundos pro encerramento. O Patterson vai pra bandeja. Dois pontos pro Patterson e a falta. Falta do Rolando. Tá fora o Rolando. É a quinta falta. Aí o Rolando. Tá aí o Rolando. Vai ter cobrança de um lance o Patterson. Noventa e nove e noventa e sete. A bola caiu noventa e nove e noventa e oito. A bola nem saiu do jogo, né? Os jogadores do Joinville tomaram a bola. Nem o jogo estava ainda. Mark Brown. Marvin, a bola saiu, hein? E a falta do Té. É a quinta falta dele. Tá fora o Té. Falta foi em cima do Marvin. E agora temos um momento importantíssimo, porque vai ter dois lances o Marvin. E depois, segundos finais pra o Joinville tentar aí uma cesta. Quem sabe se o Marvin não converter. Marco Há Consola ali o Té. Terá doze segundos pra tentar alguma coisa. Lances livres. O Marvin cobrou três. Acertou três. Portanto, tem cem por cento. Como é a média da sua equipe. Vamos ver agora. Olha só. Olha só. Não é hora de perder o lance livre. O Marvin perdeu. Acabou a média de cem por cento. Duas enterradas do Marvin até agora. Concentra. Arranessa. Com capricho. A bola girou e não caiu. Voltou na mão do Marvin. Que coisa impressionante. Perdeu o rebote defensivo Joinville. Vai acabar o jogo. Joel. Falta em cima dele. Aí deu a maior bobeira do jogo do time do Joinville. No rebote a bola voltou na mão do Marvin Beira. Não pode acontecer. O Marvin batendo o lance livre. A primeira coisa que o time tem que fazer. Que teria que fazer o Joinville. Era um jogador ficar à frente ali do Marvin. Pra essa bola não voltar. E realmente deu bobeira o Joinville. Joel. Entrou no lugar do Rolando. Arremessou e guardou. Bola chorou e caiu. Joel de novo. O primeiro ponto do Joel na partida. Ponto importante. 100 a 98. Chega a contagem centenária o Corinthians. 101 a 98. Vai acabar o jogo. Só uma bola de três. Salva a equipe do Joinville. Quem sabe agora. A bola bate no ar. O João Batista. Final de jogo. Vitória do Corinthians. 101 a 98. E com essa vitória. O Corinthians garante a terceira posição. Estamos revendo aí o último lance do jogo. A tentativa do Patterson. Então o Corinthians garantindo a terceira posição. O Corinthians chega a 37 pontos. O Franca fica com 39 em primeiro. O Corinthians em Amway com 38. Em segundo vamos para a classificação então. Direta aí o Franca. 39 pontos. 17 vitórias. O Corinthians com 38 pontos. O Corinthians pone com 37. O Mojinha e Bor com 36. Esses os quatro primeiros. O Ribeirão com 35 pontos. Em quinto o Joinville com 34. Com um ponto que conseguiu na derrota. Fica em sexto. O Flamengo em sétimo com 34. E aí no confronto direto o Joinville venceu. Por isso está na frente do Flamengo. E aí você segue a classificação. O Minas, Guarulhos, Ginástica e Palmeiras estão fora. Quartas de final. Teremos o Franca Cuga enfrentando Londrina. O Corinthians em Amway pegando o Flamengo. Corinthians pone pegando o Joinville. E o Mojinha e o Repórter pegando o Ribeirão Preto. Bira, análise final é sua. E agora o negócio vai pegar fogo, né, Sérgio? Agora realmente essas quartas de final vão ser sensacionais. Lembrando que Londrina e Franca. Primeiro jogo em Londrina. Os outros dois jogos, caso haja necessidade, o terceiro em Franca. Flamengo e Corinthians em Amway. Primeiro jogo no Rio de Janeiro. Os outros dois jogos em Jundiaí. Joinville e Corinthians pone. Primeiro jogo em Joinville. Os outros dois jogos no Rio Grande do Sul. E Ribeirão Preto, Pouche e Coque versus Mogi. O primeiro jogo em Ribeirão Preto. Os dois jogos, os outros dois jogos em Mogi. Realmente, quartas de finais. Realmente sensacionais. Jogos maravilhosos. Muito bem. E os números principais aí, sem dúvida, dos lances livres, né? 16 bolas do Corinthians pone com 18 convertidas. 16 convertidas de 18 e 21 com 23. Bem, o comentário final do Bira. Vitória 101 a 98 para o Corinthians. A partir de 10 da manhã de domingo. Eu convido a você a sintonizar, a ligar aqui pelo Sport TV. Você vai comparar o All Star Game. O jogo das estrelas do basquetebol brasileiro. Com a transmissão direto de Ribeirão Preto. Dos jogadores brasileiros enfrentando os estrangeiros do Campeonato Brasileiro de Basquetebol. A gente se encontra amanhã a partir de 3 da tarde. Com a Superliga Feminina direto de Sorocaba. Você vai acompanhar as emoções do voleibol feminino. Agradeço a participação do Birabelo. Muito obrigado pela sua atenção. E um grande abraço. Sport TV, o canal campeão. indexploitebol.com פ